Não tem mais muito talento Se pisar não é só dar o cu, é também poder resistir Por todos os seus pensamentos, as minhas tantas palavras Só caindo de maduro, pra nasceram todas as gotas Pois não, em que adianta a greca ser mais te lotará E na hora do novo vez Tomara, se não ralo e rola, tem a mato Mas que só entre Taipara ou Mara O rabo próprio do meio, pra fazer o que depois O mundo da volta, mas eu dou O mundo da volta, mas eu dou mais O mundo da volta, mas eu dou A volta na vima, seriada nessa coisa E matou o clínico e o furina que eu não dou O cabelo arrascando a manchorina, a mão sangrando O coração tem O vai ter que ir a dizer Ai meu Deus, o que que é isso que essas bichas tão fazendo Pra todo lado que eu olho Tô, tô desembiadecendo Tô, tô desembiadecendo Mas, não tem nada a ver Com gostar de uma ou não Pode vir Bola junto Nas meus viadas, sapatão mora E me adecer Mas invento minhas verdades Venho a pena de você Tu fude até ser Último boy do planeta Que eu vou dar pra Deus e o mundo Tu vai morrer na punheta Tu vai morrer na punheta Tu vai morrer na punheta Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau